Olá, minha amiga! Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Se você ainda não me conhece, se você é nova por aqui, eu sou a Debbie Colombo do Criando e Resiclando. E se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, minha amiga, se inscreva, ative o sininho. Sabe por quê? Porque todas as terças, quintas e sábados eu trago vídeos novos aqui pra você de dicas muito bacanas onde você pode fazer peças pra vender. São peças fáceis, de custo baixo, onde você pode ter um lucrinho e ganhar aquela graninha tão sonhada no final do mês. Combinado? E não se esqueça de deixar um like se você gostar do vídeo, porque o like é super importante. Porque com isso eu vou entender que você está gostando dos vídeos que eu trago e aí eu trago muito mais pra você, minha amiga. E a dica de hoje, nada mais, nada menos do quê? Pedidos das minhas inscritas que falaram Débora, ensina a fazer uma rosa de EVA. Muito bem, aqui está ela. Olha que gracinha! Eu fiz a grande, a média e a pequena. Eu vou disponibilizar dos três tamanhos de molde lá no meu blog. Vou deixar aqui no link da descrição. Vai lá, acesse, imprima os moldes e faça essas rosas maravilhosas. E também eu vou ensinar nos vídeos aí, mais pra frente, eu não sei qual que vai ser, essas garrafinhas aqui, ó, onde você pode colocar as suas rosinhas. Que linda, né? Vou ensinar as garrafinhas também, tá? Pode ficar sossegada. Mas antes do passo a passo, minha amiga, dessas rosas lindíssimas aqui, eu quero dar um recado aí, uma dica pra você, amiga artesã, amigo artesão. Que tem dificuldades de vender o seu artesanato, eu tenho a solução. A solução eu vou te dar lá no final do vídeo, depois do passo a passo dessas belezuras aqui, que você vai vender todos os dias pelo WhatsApp. Mas, pra isso, assista meu passo a passo primeiro. Me ajuda aí, minha amiga, ao meu canal a crescer. Vai lá, assiste até o finalzinho e espere a dica que eu tenho pra você, tá bom? Então, bora ao passo a passo? Vamos iniciar mais um passo a passo de hoje, que é as nossas rosas lindas, maravilhosas. Eu vou disponibilizar os moldes lá no link, lá no meu blog. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, ok? Vai lá, acessa, imprime, é de graça. Disponibilizo pra você, minha amiga, tá? Então, tá. Bom, você já pegando os moldes, imprimindo, recortando, riscando no EVA, como eu já fiz, vamos usar tesoura, cola instantânea, alguma coisa pra riscar o molde, um palito de churrasco, dois fitilhos para folhas, fita floral e os moldes recortados. Eu já recortei as minhas folhas, tá vendo? Agora, vamos recortar as pétalas, pra dar início. Então, não se esqueça de imprimir o molde, tá bom? Vai ficar assim, ó. Risca quatro pétalas, ok? Muito bem. Vamos precisar de quatro pétalas, pra gente iniciar a nossa rosa. Esse é o tamanho maior que eu disponibilizei no molde, eu coloquei três tamanhos, tá? Grande, médio e pequena. Vamos precisar também de uma chapinha. Se você não tiver chapinha de cabelo, pode ser no ferro também, tá bom? Bom, antes de passar a chapinha, vamos fazer esse corte, olha, que eu estou fazendo nos quatro cantinhos, tá vendo, ó? Em todas as pétalas, tá bom? Vamos fazer isso em todas e elas vão ficar assim, ok? Muito bem. Bom, com a chapinha quente, nós vamos apenas colocar na pontinha da pétala, tá vendo? E vamos fazer essa dobradura, tá? Bem rapidinho, não tem segredo, é só esquentar e dobrar pra baixo, assim, tá vendo? Olha que fácil. Vamos fazer em todas as quatro. Então, elas vão ficar assim, tá vendo? Com as pontinhas dobradas. E vamos também, ó, fazer nas folhinhas uns vincos, tá vendo? Eu peguei o meu ferrinho com a pontinha bem fininha e fiz os vincos, tá vendo, ó? Fiz nas duas folhinhas pra dar um charme da folha, tá? Faça isso nas suas também. Bom, vamos iniciar montando as nossas folhinhas. Vamos pegar os fitilhos, tá vendo? Vamos pegar a cola instantânea e passar no lado de trás, onde você não fez os risquinhos, tá? E vamos fazer um fiozinho de cola e colocar o fitilho, o araminho, né? É um araminho. Vamos fazer isso nas duas folhas, tá vendo? E vamos reservá-las. Enquanto isso, elas vão secando. Vamos montar a nossa rosa agora. Você vai pegar a primeira pétala, com as dobrinhas para baixo, tá vendo? Assim. E vamos dobrar a primeira, somente a primeira. Vamos dobrar dessa maneira que eu estou fazendo, bem apertadinha, tá? De preferência, bem juntinha, para fazer o miolinho da rosa. Tá vendo? Assim. E vamos pôr um pinguinho de cola. Dessa maneira. Tá certo? Muito bem. Agora, vamos pegar a pétala que está na frente do miolinho, tá? Na frente, não a do lado. A da frente. Vamos passar um risquinho de cola instantânea. De preferência, a cola instantânea, tá, minha amiga? Porque a cola quente, ela fica muito grosseira. Ok? Então, passando o risquinho, olha. Vamos envolver, vamos abraçar o miolinho. Tá vendo? Muito bem. Agora, nós vamos fazer isso com a pétala do outro lado. A mesma coisa. O processo, agora, vai ser o mesmo. Fazer um risquinho, fiozinho de cola e abraçando, envolvendo as outras pétalas. Uma por uma, ok? Isso, ó. Abraça. Tá vendo? E vamos intercalando pétala por pétala. Tá vendo? Já está dando o formato, tá vendo? De rosa. Então, essa é a primeira pétala. Então, é praticamente o miolinho, né? Da rosa. Olha que linda. Agora, minha amiga, nós vamos envolver as outras três. Tá ok? É o mesmo passo. Olha o Samuca, querendo aparecer no vídeo. Ele sempre dá dessas, né? Bom, vamos colocar um pinguinho de cola no centro da outra pétala. E procura sempre colocar na posição onde já não tem, tá vendo? Que não tem pétala envolvida, pra fazer o intercalamento das pétalas. E vamos envolvendo uma por uma. Sempre intercalando, tá, minha amiga? Não esqueça de intercalar as pétalas. Muito bem. Novamente, vamos pingar no centro. E envolvendo sempre uma intercalando a outra. Tá vendo? Muito bem. Fazendo isso, já estamos finalizando a nossa rosa. Olha que linda, que perfeita que ela ficou. Tá vendo? Muito gracinha. Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o acabamento, olha que perfeição, da nossa rosa, com as folhas. Vamos pegar essa folha, que tá no molde, tá? E vamos também aquecer só a pontinha, ó, e fazer uma voltinha. Só pra dar um charme, pra ela não ficar aquela coisa reta, né? Então, a gente vai fazer essa voltinha em cada pontinha da nossa folha. Tá vendo? Muito bem. E o Samuca continua latindo, né? Mas eu acho que tá dando pra vocês me ouvir, né? Vamos ignorá-lo no momento. Bom, feito isso, vamos colocar a cola no meio. E um pouquinho em cada pétala, pra envolver a rosa, tá? Eu acho que deve ter alguma pessoa no portão, pra ele estar assim, estérico latindo dessa maneira. Porque não é possível. Eu não vou parar o meu vídeo, pra ir lá ver, né? Então, vamos continuar aqui, minha amiga. Olha, que graça que ficou a nossa rosa. Agora, nós vamos fazer o acabamento, o galinho da nossa flor. Vamos pegar aquele palito de churrasco que nós fizemos. Tá vendo? Que nós pegamos. A fita floral e vamos encapar o nosso palito de churrasco. Com a ponta pra cima. Tá ok? E vamos envolver, ó. Bem fácil. Essa fita floral, ela é maravilhosa. Ela é mágica pra mim. E com isso, nós vamos colocar as nossas folhinhas, tá vendo? Coloca uma folhinha e vai envolvendo a fita floral, ó. Aí, depois, mais um espacinho, você coloca outra folhinha e vai envolvendo. Tá? Bem simples esse passo, tá? Não tem segredo. Se você não entendeu, volta o vídeo e veja novamente. Simples, tá vendo? Muito bem. E vamos fazer até o final. Pronto. Nosso galinho da rosa já está pronta. Aí, vamos modelar, né? Dá o nosso toquezinho na folha, dá uma ajeitadinha. Minha amiga, se você gostou da dica, deixa um like bem legal aqui pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E ative o sininho, porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal. Olha que linda que ficou a nossa rosa, minha amiga. Não ficou um charme? Eu fiz os três tamanhos. A grande, a média e a pequena. Olha que lindas que elas ficaram. Tá vendo? Espero que vocês tenham gostado. E eu quero que vocês façam as suas e postam lá no meu Instagram, no meu grupo, tá bom? Eu vou deixar o link de todas as minhas redes sociais aqui na descrição desse vídeo. E eu espero você no próximo vídeo, minha amiga. Tá bom? Então, um beijo no seu coração. E até o próximo vídeo. Tchau! Viu como é fácil fazer? Essa rosa aqui não é perfeita, minha amiga. Olha, ela é perfeita, linda. Quem vê de longe acha que é de verdade. Então, vai lá, pega seu material, faça. Se você gostou da dica, deixa um like aqui pra mim. E como eu disse no começo do vídeo, o like é muito importante pra mim. E com isso eu vou entender que você está gostando dos vídeos. E o YouTube vai mandar os meus vídeos pra mais pessoas. E muito, muito mais. O meu canal vai crescer, crescer, crescer. Tá bom? Então, brigadinho pelo like. Brigadinho pela inscrição. E a dica que eu tenho pra você, amiga artesã, amigo artesão, que não consegue vender o seu artesanato. A dica que eu tenho é venda mais pelo WhatsApp. Como a Kélia Souza, ela é top no assunto. Ela é expert no assunto. Ela vai te ensinar a fazer lista de transmissão, lista de grupos. E o que é mais importante, trazer os clientes para o seu WhatsApp. Nós temos essa ferramenta tão poderosa nas mãos, que é o nosso celular, a internet e o WhatsApp. Só que nós não sabemos mexer, não sabemos fazer o certo. A gente tem que pagar pra ver, infelizmente, pra saber o caminho das pedras. Eu paguei pra ver e vi que vale a pena. Por isso, eu estou indicando esse treinamento pra você. Eu já fiz, já estou colocando em prática, já estou vendendo todos os dias pelo WhatsApp. E além do mais, hein? Além de eu vender todos os dias, eu vendo pro Brasil inteiro. Então, vale a pena o investimento. Não é um custo, tá? É um benefício pra você ter sucesso nas suas vendas. Então, vale a pena o investimento. Muda sua mente, viu, amiga? Porque você tem muitas artesanas aí que falam pra mim, poxa, mas vou ter que gastar? Gente, por favor, né? Você está investindo num negócio que é seu. Todos os negócios, hoje em dia, nós temos que investir em alguma coisa. E no artesanato não é diferente, minha amiga. Nós temos que investir pra poder ter sucesso, pra poder crescer. E esse é um deles, tá? Esse treinamento vale a pena. E além do mais, ela te dá 100% de garantia. Sete dias, se você não gostar do treinamento, ela devolve o seu dinheiro sem perguntas, sem burocracia nenhuma. E também, ela vai te dar 12 bônus. Bônus, que significa bônus, minha amiga. Grátis. Pra você aprender outras coisas muito legais que eu vou dizer aqui agora pra você uma delas. Como fazer cobranças e evitar o fiado. Puts, isso é top, né? É muito bom. Criar sua fanpage no Facebook é muito importante. Configurar o seu perfil no Instagram para negócio. Eu tenho mais de 10 mil seguidores depois que eu fiz esse perfil pra negócio. É importantíssimo pra gente que tem artesanato. Criar a sua própria fanpage. Opa! Criar sua própria logomarca. Olha a minha aqui. Eu estou deixando aqui. Está passando aqui. Eu que fiz, minha amiga. Só nesse curso aqui, nesse treinamento, eu aprendi a fazer a minha própria logomarca. E você também pode fazer. Não paguei pra ninguém fazer. Eu mesma que fiz e estou orgulhosa de mim. Criar um perfil no Pinterest. O que é o Pinterest? É uma plataforma onde tem várias dicas de artesanato, de moda, de cozinha, de maquiagem. Enfim, é bacana essa plataforma. Vale a pena você ter um perfil também lá. Eu tenho o meu e está aqui na descrição do vídeo. E outra coisa. Como ficar no topo nas buscas do Google. Isso é o máximo. Isso é o top do top. Porque é muito importante você estar lá em cima nas páginas. Nas primeiras páginas do Google. Porque você vai ser achada primeiro. Você vai aprender a fazer isso grátis aqui nesses bônus, minha amiga. Então, por que ficar aí esperando as coisas caírem do céu? Não cai não, minha amiga. A gente tem que correr atrás. Eu corri atrás. Estou muito feliz. Valeu muito a pena. E eu quero indicar isso pra você. Tá bom? Então, vai lá. O link está aqui na descrição do vídeo. Pode clicar sem medo algum. Eu estou garantindo pra você totalmente seguro. Beleza? Então, combinado. Eu vou te esperar no próximo vídeo. Beijo no seu coração. Tchau. Tchau.